O Circuito Verão 2018, etapa Rio Preto, atraiu mais de mil pessoas no ginásio do Pinheirinho, zona norte da cidade. A população pôde contar com serviços de beleza, saúde e também muita música e diversão. Um dia de cuidados com a saúde e a beleza, além de muita diversão para a família toda. Aqui ninguém ficou parado, todo mundo participou de alguma atividade. Já cortei cabelo, vou fazer maquiagem, vou tirar sobrancelha, tudo que tiver direito, hoje eu quero fazer. Para animar tanta gente, DJs, o cantor Marcelo Hacar e a cantora Paula Matos se revezaram no palco e garantiram a descontração. Poder ajudar as pessoas mais carentes, que não tem condições às vezes de se cuidar, de fazer uma coisa ou outra e tal, Eu fico muito feliz por participar e fico feliz pela ação, pela movimentação de vocês, nem todo mundo faz isso que vocês estão fazendo. Enquanto isso, o pessoal aproveitava para cortar o cabelo e mudar o visual, fazer uma massagem, tudo de graça. E para atender tanta gente, os profissionais colocaram a mão na massa sem descanso, mas com alegria. A gente está infeliz, satisfeito por ter realizado um sonho de alguém que talvez não podia pagar um corte de cabelo. A gente está aqui com muito amor e carinho. A gente está fazendo o bem para o próximo, então vale a pena. O propósito do nosso negócio é também ajudar as pessoas. E aqui nós temos aí, na Zona Norte, mais de 200 mil habitantes. Então é fundamental uma empresa fazer uma entrega também para a sociedade. E a carreta do programa Mulheres de Peito do Governo Estadual ficou estacionada aqui em frente ao Ginásio do Pinheirinho, desde as 9 horas da manhã, para realizar 50 exames de mamografia. São exames preventivos ao câncer de mama. A importância do exame é para o diagnóstico precoce. Esse paciente que for diagnosticado com câncer de mama já tem maiores chances para um tratamento e ser curado. Para essa aposentada que não fazia mamografia há 3 anos, a carreta ajudou a ficar em dia com o preventivo. Eu acho que é um exame simples. Muita gente tem medo, mas para mim é um exame muito simples. O prefeito Adin Araújo destacou a importância da prestação de serviços na área da saúde. É a saúde à disposição da população, vindo ao encontro. Daí esta parceria com o SBT e eu quero parabenizá-los também por estarmos juntos. E mais essa empreitada em favor da saúde da mulher, da saúde da população, com outras orientações aqui diretamente do Pinheirinho, do bairro Solo Sagrado. O evento também teve apresentações de projetos de Rio Preto. Uma oportunidade de colocar em prática o que eles já ensaiam. Todo artista quer mostrar o seu trabalho, quer fazer a sua apresentação. E para uma criança que tem pouco acesso à cultura, que tem pouco acesso aos bens sociais, esse tipo de trabalho desenvolvido nas comunidades carentes é extremamente importante. Também teve a tenda da Seja Digital, que cadastrou quem tem direito e ainda não possui o kit de conversor para a televisão de tubo. Esse evento nos possibilita ter um número maior de pessoas que se enquadrem em algum programa social do governo federal, que pode ser o Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida. O SBT Interior, que está todo dia com você na tela da sua casa, também se preocupa com a qualidade de vida das pessoas, apoia e promove eventos para a comunidade. É isso que a gente quer, celebrar, que é estar presente com a nossa população, com o nosso telespectador, mostrar a nossa cara, estar mais próximo, trazer entretenimento, serviço e informação. A criançada está adorando, está todo mundo participando, a comunidade, todo mundo junto. Esse é o papel do SBT Interior. Isso movimenta, movimenta o bairro, a cidade, a região de forma geral. Então esse evento é muito bom e nós vamos continuar, tenho certeza disso, fazendo cada vez mais.